A gente vai sem medo, a bateria tá carregadinha É só assim ó, sal, olha aí pra câmera Pra câmera Que que foi? Não vi não Droga Eu vi um filme da mamãe aqui, olha gracinha Oh, teteinha de mamãe, gente Que tete da mamãe que tem a mamãe? Gute-gute, viu? Trouxe, porra Assina minha lista, viu? Assina minha lista Assinado aqui ó Nossa Cê tá bom, cuidado com seu nome As assinaturas para as normativas Que gosta de roubar as coisas, né? É isso Só zona norte não, zona sul Dois quarteirão daqui Nossa senhora O homem é tenso Nossa, tu cheguei a nada Já não vai ter esse não Dizem aqui, meu Dizem que é peticão O cabelo é igual no vôlei de bruseiro lá Vôlei de bruseiro e o meu povo Ah, tá certo E o senhor Gustavo é muito bonito Pra mim tá aí Ok, esse é um Ah, meu Deus Tem que escutar essas coisas Não, hein? Não, a mãe fala com o meu tio O meu fala aí O que eu sou? É, eu faço Chambrou o que é? Tu conhece? Tem uma faculdade Oh, fala a Anitta Trova Vem, que dica vai entregar? Tô Ela não é ir, né? Ela é Pra gente de reto-se Não, aquela prova você nem é, nem vou fazer a prova não. Pateu nova, entendeu? Chegou? Pateu nova, entendeu? Não, ela falou que não ia. Teve trova aqui, esse filho. Não teve nenhuma aula? Não, não nasceu. Uma vez. Teve trova de jeito. Teve trova de jeito. Quarta-feira. Júnior? É. Obrigado, meu moço. Eu já assinei. Essa assinatura... Confia, essa assinatura mais 12 reais do McDonald's... Um Big Mac. Peraí que tem muita gente atrás de mim, eu tô com medo. Vamos continuar. Tem, é livre? Ah tá, você chama a fotógrafa? Chama ela pro senhor. Tá abrindo? Não. Oh! Ei, gente. Doze e doze. Doze e doze, você é burro? Põe. O que é isso, filho? Fica outra vez, de novo. Doze e doze e doze e doze. Doze e doze e doze. Doze e doze e doze. Pra lá, meu filho. Nossa, o cara não sabe o que é hora de puxar. Ó, cadê a moça da foto? Tá aí. Tá bem, tá bem. A bequeira. A bequeira tá te chamando. A beca. A beca. A bequeira. 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 Minha hora. Não, minha filha, gente. Uma ponte de homenagem ao Gustavo. Sei como do Cano. Eu fiz duas. O negócio de ela na zero, eu fiz 48. Eu fiz também. Mas um careca aí, ó. Ô, esse é de Henrique Cesar direito. Careca morenha, pô. Eu sei bem. Careca morenha. Eu sou simpática, hein? A Esqui ficou com o cara de Vascaim gay, velho. Quando eu sou o Vascaim gay, velho. Doze e também é com o cara de Flamenguismo na cidade. Flamenguista? Pô. Flamenguista. Você não murchou a barriga, Edmilson? Não sei como. Ah, que é lá. Também acho. Tem meme. Se ele pisa escolher, vai ter que ser. Não tem outra solução, não. Linha. Dá pra fazer o que é de porra, se tem. É o número, hein? É o número 11. É o número 11. Tá aí, não. Tá aqui, não. Tá aqui, não. Ih. Nossa senhora. Deixa eu ver. Tá doendo os dois. Tá doendo os dois. Só passando. Solão. É aí que gosta de igualar ali. Tá amado, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu ia apertar só sem ver. Essa aqui. Essa aqui. Um cara desse tem que ser muito bem criado, viu? É. É muito bem criado. Tinha tudo pra ser viado. É a forma mulher da turma. Se solta. Toma aí. É o segundo. Ou mais 30 segundos na ser viado. Olha o número da foto, que é o quê? 24, 24. É, um... Mapsão. Tem por aqui. hum very Webs E aqui. E aqui. E aqui. É o Homem Aranha. O que é isso? Bom dia, de Ormeinha Parm stupid. Ai, ai, ai. Não, aquela ali tava até fitó. E daqui? Quer que tassi. Olha o vídeo. Vamos por aqui, ó. Tô chupando o dedinho. Cadê? Acho que tem que ser chupando o dedinho. Stop Em Modas. Você fez que olhando techno? Esqueci só a auto. Eu acho que podia ter só seu nome lá, não precisa ter foto. Agora as outras, é a do meio, não inventa não, mano, só porque eu falo todo mundo tem que me seguir, pega a do meio, aquele tá com um sorriso muito sem graça, é tipo por nossa senhora, 1174, 1174, isso, sabe esse menino? É ele, 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 é ele. Olha o Zé Herão, é ele, 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 é ele. Olha o Zé Herão, olha o papo, meu filho, olha o papo aqui, uai mas tem que me conhecer, não é? Não, não filho, esse papo aqui agora é só com plástico pra tirar, viu filho? É essa mesmo. É filho, manda o Nikin, não tá com a cara muito gay, manda o Nikin pra não usar. Não, mano, coloca a outra, essa aqui, essa aqui, eu acho que é a mais doida. Essa é a terceira, essa aqui é a melhor. Nossa, essa aqui é a melhor. Olha o papo, olha o papo. Mas rola no Photoshop depois, né? Dá pra tirar o papo dele no Photoshop? Dá pra tirar o papo, não? A gente não mexe na zinha. É, o Nikim vai ter que juntar dinheiro pra fazer a plástica, viu? Só tem a sense of. Nossa, não, o senhor vai ser muito na casa. Isso, agora é o menino propaganda que você estava falando. É o propaganda.